Chega ao final o vigésimo Congresso Nacional dos Médicos e décimo primeiro Congresso Nacional do Médico Interno. A relação médico-doente, património do ser humano, foi o tema em destaque. A Ordem dos Médicos faz um balanço muito positivo deste Congresso. O Congresso, em termos daquilo que foi a discussão gerada em torno da relação médico-doente, é uma mais-valia para os nossos doentes. A participação não foi tão elevada como nós estávamos a pensar. Ainda assim, as pessoas que cá estiveram têm agora a missão de nos ajudar a tornar a relação médico-doente, no fundo a relação entre as pessoas, no fundo a humanização das pessoas, que é disso que se trata, é disso que nós estamos a falar, numa relação que seja privilegiada, neste caso, pelo nosso governo, sendo que nós temos um projeto, como foi apresentado ontem ao fim da tarde, que é liderado pela Ordem dos Médicos Espanhola, de transformar a relação médico-doente em património imaterial da humanidade, da Unesco. Este é um projeto, de facto, que pode ter uma mais-valia em termos daquilo, que é acompanhar, por um lado, a evolução da medicina, a introdução da nova tecnologia, da informatização, da velocidade, no fundo, a que nós vamos cada vez mais tendo de converter a informação que nos chega, e isto é bem visível através da própria comunicação social, mas preservando aquilo que é a humanidade, aquilo que é a humanização dos cuidados de saúde. E, por isso, a Ordem dos Médicos Portuguesa já decidiu dar dois contributos, um que está em andamento, está quase a chegar ao seu final, que é a definição de tempos padrões adequados às novas regras que existem em termos daquilo que é a relação médico-doente. Este congresso foi muito importante, foi muito importante porque trouxe ao de cima para a opinião pública perceber a problemática da relação médico-doente. Nós tivemos aqui palestrantes de todo o país, muitos médicos, que vieram falar sobre a relação médico-doente, muitos não médicos, várias personalidades nacionais também aqui estiveram, para expressar esta absoluta necessidade de mantermos, de garantirmos, de salvaguardarmos uma relação absolutamente insubstituível e uma relação que, por mais que a tecnologia e que a ciência possam evoluir, nunca conseguirá substituir, que é a ligação que existe entre um ser humano doente e um ser humano que é o médico. E que hoje, e nós vamos ver isso no juramento de Hipócrates, de hoje à tarde, está reveste-se de uma fórmula muito diferente, em que cada um deles está exatamente no mesmo patamar. O médico participa, obviamente, e define a estratégia terapêutica do seu doente e o doente participa, em pé de igualdade, da estratégia terapêutica do seu médico. Este Congresso Nacional teve o dão de abordar uma temática de extrema importância atual. E isto porque, numa civilização que se quer muito mecanicista, e hoje em dia muito informatizada, abordou-se o elemento essencial do ato médico, que é a relação médico-doente. E abordou-se de várias formas e de vários aspectos, nomeadamente a nível político, os constrangimentos que nós temos no dia-a-dia por via das determinações políticas. Abordou-se também a necessidade de fortalecer esta relação entre quem sofre e quem fornece o ato de aliviar sofrimento e, como é lógico, teve aqui uma abordagem humanista, muito mais do que mecanicista, humanista, desta relação. Este foi um Congresso muito importante para a Ordem dos Médicos. Debatemos a centralidade da medicina no doente, na relação entre o médico e o doente, nas formas de comunicação e nos princípios éticos que nos defendem. É para a Ordem importantíssimo, nesta área, ter as ideias muito bem assentes e projetar a sua atividade futura. A Ordem dos Médicos fará 80 anos no próximo ano e consegue manter os seus valores tradicionais, fulcrais para o desempenho da medicina em prol dos doentes. E a partir deste Congresso estaremos mais capazes de elaborar projetos, rejuvenescer a área médica e, com ela, projetar uma saúde de futuro nos próximos anos. Términos do Congresso Nacional de Medicina, com os olhos postos já no próximo ano para as comemorações dos 80 anos da Ordem dos Médicos.